O ano de 1929 ficou marcado por uma crise financeira que foi a maior de todos os tempos. Eu sou o Vogel, esse é o Vogelizando a História e hoje a gente vai te contar sobre a Grande Depressão. Pra gente ter um contexto de como e porque essa crise aconteceu, vamos voltar um pouquinho no tempo. Em 1918, a Primeira Guerra Mundial chegou ao fim e a economia dos Estados Unidos, que já era a maior do mundo, ficou maior ainda. Os caras lucraram muito com a guerra, passaram um tempão vendendo tudo que era coisa pras nações europeias e quando a guerra acaba, o território dos caras tá intacto porque não teve confronto lá, diferente de outras potências da época. Aí a Europa teve que lidar com o pós guerra e os Estados Unidos seguiu o living da vida louca. E quando a gente fala que é louca, é porque era louca mesmo. A década de 1920 foi marcada pelo alto consumo e pela loucuragem, tanto que é conhecida como louca os anos 20. Olha aí que beleza. A ideia do sonho americano tava bombando, a galera tava comprando um monte de bens duráveis tipo carros eletrodomésticos e as mulheres estavam fortes no mercado de trabalho, então todo mundo tinha dinheiro. Só que aí o consumo desses bens perdeu força, porque a galera já tinha eles. Logo tinha dinheiro sobrando e com as empresas aumentando o seu lucro, a galera começou a investir no mercado de ações. A galera começou a achar que era só investir na bolsa que tu ia ficar milionário, logo todo mundo, inclusive o cidadão comum, que não entendia nada do funcionamento da bolsa, começou a investir. E aí a galera começou a pegar empréstimo no banco pra investir em ação. Isso valia a pena? Sim, cara. É que a bolsa subia muito, então o lucro que eles tinham no investimento era maior do que o valor do empréstimo, inclusive os empréstimos eram incentivados pra aumentar o consumo. Só que aí a Europa começa a se estabilizar e não tem mais necessidade de importar tanto assim nos Estados Unidos. Só que a indústria americana não queria nem saber. Não parou a produção e o consumo interno não foi suficiente pra demanda. Aí vão pra zona rural, aquela que produz os alimentos, novas tecnologias começaram a surgir e aquele trabalhador rural ligado à terra começou a perder seu emprego. E deveria se ter percebido que os pequenos bancos ligados ao agronegócio estavam falindo, mas ninguém deu bordo. Uma série de outros problemas começaram a aparecer e uma outra coisa que ninguém percebeu é que tinha sido feito tanto empréstimo que tinha mais dívida no bolso do cidadão do que dinheiro circulando. Com o excesso de produto, os preços começaram a cair e o investidor perdeu a confiança no mercado. E quem era esse investidor? Todo mundo. Aí as ações que eles tinham comprado com dinheiro emprestado começaram a ser vendidas e quando os caras conseguiam vender era por um preço baixíssimo. Chegou então o momento que os pequenos bancos começaram a falir, quase dois por dia. E não esqueçamos que quando um banco falha, o dinheiro que tá lá dentro é perdido. E num pequeno banco, esse dinheiro é de um pequeno cidadão. Apavorado. E com medo de perder dinheiro, o Federal Reserve, que é meio que o Banco Central dos Estados Unidos, aumentou a taxa de juros de 5% para 6%. Aí aconteceu, meu amigo. No dia 24 de outubro de 1929, a Quinta Feira Negra foi a quebra da bolsa de valores de Nova York. Todo mundo tentou vender suas ações ao mesmo tempo e no mesmo dia 12,9 milhões de ações foram negociadas. Pra quem não sabe, quando tu compra uma ação, é como se tu comprasse parte de uma empresa. A empresa vale 100 mil e tu compra 1 pila em ação. Se depois a empresa venha a valer 200 mil, a tua ação agora vale 2 pila, tu pode vender ela e ter o dobro de lucro. Mas se a empresa agora tá valendo 50 mil, a tua ação tá valendo 50 centavos, então teve prejuízo. Muita gente fala isso, cara. Estima-se que a galera tava vendendo ações a 10 centavos pra cada dólar investido. E essa galera investiu muito mais do que um dólar. Os investidores mais experientes perceberam que a coisa podia ficar feia e venderam suas ações antes do problema acontecer, mas a grande maioria dos investidores era o cidadão comum que não tinha ideia de como o mercado de ações funcionava. E a partir daí, vários problemas sociais começaram a acontecer. Com a economia indo mal, o PIB queou pela metade, mais de 5 mil bancos foram à falência e 15 milhões de pessoas ficaram desempregadas, que era o equivalente a um quarto da população trabalhadora do país. O número de desabrigados aumentou consideravelmente. Pessoas perderam a economia de uma vida inteira e a galera que tinha pego empréstimo pra investir em ações estava agora com uma dívida sinistra. Tu já tá sem emprego, não tem dinheiro entrando e tu ainda tá devendo. Aí a coisa ficou muito feia. Poucos empregos eram ofertados e quando eram, o salário era baixíssimo, o que era aceito por aqueles que preferiam receber quase nada do que não receberam. Uma grande movimentação de pessoas começou a acontecer, de pessoas que deixavam o interior em busca dos grandes centros urbanos. Assiste o filme As Vinhas da Ira pra tu ver. Clássico. As cidades grandes ficaram cheias de cortiços e o governo começou a distribuir comida, logo se formava uma fila imensa pra um prato de sopa. E vamos lembrar que nesse período a bebida alcoólica era proibida nos Estados Unidos. Era a época da lei seca, mas como a galera ainda queria tomar aquela água que passaria e não bebe, praticava-se o contrabando, o que favoreceu o crescimento da máfia. Aí a máfia começou a ampliar seus horizontes e emprestou dinheiro pra galera e como ninguém queria ficar devendo pra máfia, até a criminalidade aumentou. Ou seja, pra não tomar um pau dos criminosos, as pessoas entraram pra vida do crime. Claro que também foi uma época de muita solidariedade, era comum ter os vizinhos se ajudando e as famílias se unindo pra resolver o problema. Não foi um caso de guerra civil e caos total na sociedade. Com o Estado sofrendo com a falta de dinheiro, setores básicos começaram a sofrer, como a saúde, que já estava bem desestruturada e ainda teve que enfrentar um monte de casos de tuberculose. Ficou pior ainda, quando teve uma grande seca no interior e até o setor alimentício foi prejudicado. Sabe aquela fila pra tomar um prato de sopa? Tu podia passar o dia inteiro nela que não era garantia que tu ia ganhar um no final. E um monte de gente tem um monte de teoria de como podiam ter evitado essa situação, como poderiam ter melhorado ela depois. Alguns economistas defendem uma melhor distribuição de ganhos, enquanto outros defendem que deveriam ter socorrido os pequenos bancos. Também tem economista que defende que aquele aumento de juros do Federal Reserve não deveria ter acontecido, deveria ter sido o contrário, e outros defendem que o grande responsável foi o alto desemprego na zona rural. Tudo isso porque o trabalhador não conseguiu se adaptar às novas tecnologias. As exportações começaram a cair e o presidente Herbert Hoover pouco fez, porque ele achou que a economia ia se consertar sozinho. Faltava ver o Paulo Guedes ali do lado dele, né? Foi só quando entrou em cena o novo presidente, o Frank Roosevelt, com seu New Deal que a coisa começou a melhorar. O New Deal nada mais era que um plano do governo que criou condições pra diminuição do desemprego e deu certa segurança financeira pros cidadãos. Não que o New Deal tenha sido o grande salvador de vidas, muita gente continuou vivendo na miséria, mas como diz o ditado, pra quem não tem nada, metade é o dobro. Entre as medidas adotadas estava a criação do salário mínimo, do seguro desemprego e da previdência social. E várias obras públicas começaram a acontecer, como a construção de ferrovias, rodovias e instalações de redes elétricas, tudo pra poder empregar aqueles que estavam desempregados. A produção agrícola também recebeu bastante incentivo e pra voltar a ter competitividade na moeda, o dólar foi desvalorizado. Logo, o consumo volta a ser estimulado e a produção industrial e os serviços vão retornando. Só que a coisa só começou a melhorar mesmo em 1939, 10 anos depois, quando a Segunda Guerra Mundial começou. Com o aumento da demanda por itens de guerra, a produção industrial aumentou e com ela, a oferta de emprego. E ajudou também quando mandaram os cidadãos desabrigados pra matar os japoneses lá no Pacífico. E o próprio início da guerra também tem um pouco de suas causas nessa crise, porque ao redor do mundo, ideias nacionalistas de economia ganharam força e alguns conflitos internos começaram a acontecer na Europa. A hiperinflação atingiu várias nações ao redor do mundo e economias que dependiam das exportações entrarem em crise. O Brasil, por exemplo, também sentiu essa crise, porque a gente era um grande exportador de café que deixou de ser comprado nessa época. E quando nações estão em crise, surgem figuras políticas prometendo soluções imediatas e incentivando revoluções. Foi assim como Vargas no Brasil, Salazar em Portugal, Franco na Espanha e Hitler na Alemanha. Na época, a república de Weimar, que era o que tinha sobrado da Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial, estava numa baita crise. Anos atrás, os caras tinham tentado imprimir mais dinheiro para resolver problemas financeiros e estavam sendo cobrados de um montão de empréstimo que eles tinham feito. Aí vendo que a União Soviética tinha passado ilesa por essa crise, um montão de debate começou a acontecer. Da mesma maneira que nos Estados Unidos todo mundo se achava um experto em economia e deixaram uma crise econômica acontecer, a república de Weimar todo mundo se achava um experto na política e uma crise ideológica aconteceu. Essa crise favoreceu o crescimento do nazismo e anos depois teve início uma outra guerra mundial, dessa vez maior que a primeira. O fato é que todo mundo precisa de dinheiro e isso mexe com as pessoas. Boa parte dos pequenos prazeres do dia a dia só são possíveis porque a gente compra eles. Então não é de se surpreender que quando o dinheiro falta, as pessoas são capazes de cometer coisas muito ruins umas com as outras. Os casais brigam por causa de dinheiro e as pessoas roubam e matam por causa dele também. Então dinheiro é uma coisa que não pode faltar. Uma crise financeira é um perigo para a estabilidade de uma nação. Mas fiquem tranquilos, geralmente uma crise dessa só acontece quando o governo faz muita besteira. Pra evitar que novas crises aconteçam, a gente precisa ter o conhecimento. O conhecimento é a arma mais poderosa que a gente tem, hein galera? Então vamos fazer o seguinte, curte o nosso vídeo, compartilha ele, manda pra todo mundo, vai ser bem legal. ban容易izado. Beijo ! Deus. 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 Legenda Adriana Zanotto